Rainbow Six Siege Seals Lex, e aí manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patof, estamos aqui para jogar aí na... Olha não, não vou de caverita não, quero ir de eco aqui, pois é, vamos jogar aí consulado, bomba, vamos colocar na garagem, na garagem... Não vou não, eu vou de Valk, beleza. Então estamos aí com mais um vídeo de Rainbow Six, solo ranked pra vocês, jogar uma partida com esse pessoal aqui, os mikes são sangue bons, os mikes trocam ideia, Então vai ser maneiro, vai dar pra brincar nessa aqui, beleza, lembrando, se você gosta, se você quer mais solo ranked, se você quer mais Rainbow Six, clique neste joinha, pois isso me motiva pra caramba pra continuar trazendo este conteúdo pra vocês, já é manos, então vambora, vamos ver se a gente consegue aqui pegar, a gente tá jogando ali contra um outro time, que não tem clã pelo jeito, vamos ver se os caras estão se comunicando, vamos ver como é que tá essa pegada aí, mas acho que vai dar bom, vamos tentar fortificar aqui a garagem logo de cara. O Patrícia, o Patrícia, o Patrícia, você tá exprimando? Tô não, querido. Mas como é que os caras sabem que você é uma bomba? Enquanto a sua não é nem a que você joga mais? Sei não. É que o último vídeo solo dele, ele sabe que... Ah, isso é mesmo? Ah, tá. Tô no Afson faz um tempo. Bom, então vamos começar, né? É o seguinte, eu quero fazer duas coisas, eu quero jogar um negócio aqui, eu quero marotar naquele spot, eu quero marotar nesse spot, mano. Cinco segundos e contando. Posicionado. Os inimigos localizaram uma bomba, preparada a combater. Eu morri, eu não soltei uma câmera. Eu vou matar alguém, eu vou matar alguém. Uma pessoa na rua, uma pessoa aleatória. Vou trazer um cachorro. Não, cachorro não, vou matar um cachorro, cachorro é mancada, entendeu? Eita, porra, perrou. Não, cachorro dá calma. Beleza, isso aí foi só pra medir o nível dos caras, agora a gente joga pra valer. Vamos lá, time, pra te acalmar, né? Bom, agora pegar uma... Prost, talvez, na próxima. Vou pegar a montanha, vou pegar a montanha pra ajudar a plantar. Beleza, tem um telemite, tá bacana. Beleza, toma cuidado aí no... Poxa, que os venda, toma cuidado com o spot. Cara, eu não acredito que eu tomei aquela, velho. Que vacilão, né, mano? A gente vai ter colocado a câmera, jogado de boa. Caralho, mano, caralho, mano. Quem é esse BMS que matou? Vamos ver, 225 o nível do cara. Olha a foto do cara, velho. Ele usa a foto de time ali. Ai, meu Deus! Precisa acalmar, né? Vida não pode ser tão ruim assim. Ah, não pode, não. Puta que pariu, velho. Beleza. Faltam 10 segundos. Cinco segundos. O desativador foi recuperado. Opa! Nossa, tô em choque, foi seco ali, hein, mano. Olha, começamos bem. Começamos bem, aí, ó. Foi o band, acho que me deu até bem, eu decidi me colocar. Eu vou abrir, mano, calma. Beleza, você foi bonita, caralho. Pronto, time, cacete. Precisei batata? Precisei. Precisei enfiar 80 balas ali, solta? Precisei. O que você precisa? Ai, a carne é minha. Vambora de Frost. Ah, foi um garagem. Nossa, mano, foi linda essa, viu? Não falei, mas, caralho, jogaram muito. Porra, o cara meteu um blitzão ali, foi como? Blitzão não, o Montagna ali foi lindo, velho. Beleza, então, respiramos. Recuperamos aí o negócio. Tô com uma kill aqui. Olha, mano, o Rainbow Six é um jogo muito irado, né, mano? O cara que tá em primeiro do time, ele não matou ninguém, velho. Não, não, mano, voltou. Vambora. O cara do time mesmo voltou. Colocar uma trap aqui. O cara não cai, ele toma. Colocar uma trap aqui. E vamos colocar um escudo aqui. E vamos colocar um escudo aqui. Tem um ângulo aqui que dá pra colocar. Beleza, é nesse que a gente vai colocar. Ok. Então, temos três traps segurando aquele lado. Eu preciso também segurar o lado de trás. Então, a gente vai fechar essa aqui. Vamos fechar essa aqui também. Já entrou, hein? Já entrou em escada. Só quebrou, não. Boa, TV. E agora a entrada da garagem, não tem ninguém. Preparar, dispositivo. Tem em cima de mim e da Valky aqui. E, mano, vai tentar... Ah, vai abrir o sapão. Mataram. Puta, que pariu esse maluco! Da onde? Cozinha, porta da cozinha. Duas vezes pro mesmo cara, velho. É brincadeira, né? Olha isso! Ele tinha drone ali? Ele me viu por drone. Acho que ele me viu por drone. Olha a câmera aqui, ó. Da alta. Tô nela, tô nela. Entrar, aviso. Tão atirando, tô em choque pela porta da cozinha. Beleza. Tem... 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 Aqui, ó. Ó. Soura, tá atirando em você, velho. Eu acho que tem drone nessa porra dessa sala, a gente não viu. Quebrou. Tão aí, tão aí. Atirando explosivos é quatro... Atirou. Tá atirando. Só mais 15 segundos. Entrou, 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 entrou. Boa. Na moral, mano. Esse BMS aí é complicado, amiguinho aí. Eu não sei quem ele é. Vocês conhecem... O maluco é complicado. E pior que você bateu de frente com esse cara. Tomou no cu, velho. Isso que é foda, mano. Vamos de novo de Tether aí. Que a gente tá ajudando bem o time de Tether. Eles vão provavelmente repetir embaixo. Porque eles perderam. A gente ganhou aí embaixo. A gente perdeu... A gente perdeu uma defesa embaixo. Ganhou uma defesa embaixo. Eles perderam uma defesa embaixo. Vamos ver se a gente consegue fazer... Vai dar. Pode pegar. Tentar repetir, né, mano? Caraca, tá foda, velho. Tá foda. Mas vambora. Vamos caprichar aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Preciso pegar esse cara de algum jeito que ele não espere que eu pegue. Preciso pensar além da caixola aqui. Porque na hora que é pra pegar esse pote básico... Ele tá ganhando de mim na bala, entendeu? Então vai ser foda. Vai ser foda pegar esse maluco. É, mas vamos ficar ligeiro com a estratégia do Montag agora. Que agora eles vão estar espertos. Ah, o Montag não aguenta até quatro, então... O drone localizou uma bomba. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Dez segundos pra inserção. Cinco segundos pra inserção. Eles não foram te ficarem em cima, hein? Vá até a localização da bomba e desative. É, cuidado com o spawn, então. Aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Ó, o que deve ser jogado câmera. Carregando! Nossa, que câmera! Olha isso! Ah, é um drone. Quase quebrei isso, cara. Quebrei, ó. Olha só. Não, eu já tinha quebrado os outros três. Boa! Ó, tem um deitado em cima do parque. Naquela coluna. Tá aqui, ó. Tem um deitado em cima do parque. Errou! Errou! Mandar uns na tela do mal aqui agora. Tem um bem na esquerda, velho. Calma, calma, calma. Traz carro preto. Faz desfixada. Na frente da bomba. Traz carro preto. Na frente da bomba. Traz carro preto. Na frente da bomba. Você derrubou o negativador. O cara não morre. Oh, abre o outro lado aqui, termite. O desativador foi recuperado. Oh, cuidado em cima, hein. Em cima. Eranha ainda tá ali, mano. É o Bencher. Não tá nem tirando no escudão. Ah, meu Deus do céu, velho. Não aguento. Espera aí, me dá uma pausa aqui. Ah, me pegou. Atrás de palet. Atrás de band. Correu pra direita da... Tá, tá. Atrás de pilar. Esse cara, velho. Direita tem um. Direita da... O braço tem um. Ó, volta o show. Volta o show. É, tá um ali, ó. Ah, tá. Caralho, que desespero ver isso, mano. Tancou. Ei, amiguinha. Chega mais. Quero dançar com ele. Mano, é só eles deitarem, velho. Vem, vem. Vai pegar, vai pegar. Ih, colou no canto. É só deitar. É só deitar que eles levam. Se eles deitarem, eles te levam. Cuidado. Ele vai levar. Cuidado. Cuidado. Valeu. Valeu. Pegou pelo bug ali por baixo. Ah, não tinha o que fazer, não. Valeu. Eu tô... Nossa, eu tô num dia péssimo pra jogar Rainbow Six, velho. É sério. Tá complicado, mano. Ai, Cristo. Pô, bem. Tem que ser a história do cônsul agora, né? Nossa, hoje eu vou te falar que, mano... Vocês não estão me lembrando nada que eu fiz... Nada do que eu fiz deu certo. Eu não peguei uma tre... Caralho, na moral, velho. Vamos aí, vai. Cara de frustração da pessoa, né? Defenda a localização das bombas. Vou colocar a DM aqui primeiro. Peraí, o que é, pô? Peraí, vou jogar a câmera lá de fora. Jogar a câmera lá de fora, aí você fecha de novo. Alguém fecha aqui, ó. Não, que ele foi pra eu jogar a câmera. Fecha ele pra mim? Beleza, o castro fechou. Aqui tá ok, aqui tá ok. Vambora. Ah, porra, um buracão aqui. Ih, foi um Jagger aí. Mal aí, Patipe. Botou muito perto do aparelho e eu botei reforçado. De boa, de boa. A Ikea já tá na escada. Ikea já tá na escada. Que cagada da porra. Ó, Capitão tá subindo a escada giratória, hein mesmo? Tô em choque. Boa time. Tá na escada do banheiro. Cava, né? Não sei se eu metade. Cagada puta! Boa! Mano, cú, mano. E essa é emocionada aí, cês viram? Eu miro assim, ó. Parece que injetou adrenalina. Vambora. Finalmente uma rodada que eu fiz alguma coisa nesse jogo do cacete. Não precisa ser mais... Ah, é verdade, é verdade. Isso é de Thatcher também não, né? Sempre que eu jogo de Blackbeard, vamos ver se eu consigo. Spawnar com os caras. Talvez eu consiga, se a gente fizer aquele buraquinho ali de cima, pegar uns caras ali de cima com o Blackbeard sem muita dor de cabeça, né? Blackbeard agora, o ponto dele é que ele tá muito lento e você tem que ser mais rápido por conta que o critical dele não resiste mais. Mas você resiste pelo menos um bocão. Então, talvez seja aí a chance. Mas ele tá bem bacana de se usar, assim. Ele tá um pouco mais difícil do que ele era na época do Buff, mas ele tá bem utilizável, assim. Eu vejo bastante partida que o Blackbeard não tá brilhando. Então, vamos ver se funciona. A gente tá até porque eles devem pegar ali em cima. Vambora. Alguém que tá falando? Tem alguém com ele lá, toda hora ele fala alguma coisa. Tá. Ó, a Valfrey colocou câmera na entrada giratória. 10 segundos pra inserção. Beleza, vamos nos concentrar. Inserção em 5 segundos. Tentar fazer a entrada por cima. Tá. Tô aqui fazendo a minha cabeça. Opa! Opa! Quebra a janela não. Tô notando escudo de rifle. O desativador. O desativador foi protegido novamente. Preparar pra escutão! Quebrou já o Ash? Não é o desativador. Não, não é o desativador. Tira da puta! Drone a postos. Tem um jeito de entrar, velho. Vocês acharam uma bomba. Revolta munição! Repondo carregadores! Beleza, foi a Valky. Beleza, foi a Valky. Beleza. Beleza, garoto! Escudo salvou a vida aqui, velho. Estou plantando aqui, no canto A, B. Preciso de cover. Plantei. Estou plantando, estou plantando. Estou plantando de bomba iniciada. Proteger do desativador. Cabe giratório. Boa, time. Inimigos eliminados. Missão aliada... Caralho, velho. Nossa. Que vitória boa! Se você gostou, se você quer mais, deixa o seu like. Puta vida. No finalzinho do jogo, eu joguei, né? Joguei duas rodadas, mano. Está valendo. É importante que a gente ganhou. Deixa o seu like. Muito obrigado por ter gente até aqui. Um beijinho na sua bundinha. Até a próxima. Valeu.